Bom, continuando aqui nossos exercícios então, eu já citei a fonte, ok? Vamos lá, a fonte dos exercícios, vamos lá então. Em um átomo com 22 elétrons e 22 nêutrons, seu número atômico e número de massa são, respectivamente, então vamos lá, o átomo tem 22 elétrons e 26 nêutrons, e é perguntado, seu número atômico, né, desse átomo, e o número de massa são, respectivamente, então veja, num átomo neutro, o número de cargas negativas na eletrosfera, ou seja, o número de elétrons, é igual ao número de cargas positivas no núcleo, ou seja, o número de prótons, o número atômico, perfeito? Então, se esse elemento tem 22 elétrons, ele deve possuir também 22 prótons, não é isso? Ou seja, o seu z, o seu número atômico, é igual a 22, necessariamente. Moral da história, alternativa B, alternativa C, alternativa D, necessariamente estão erradas, né? Por quê? Porque estão me dando aí 26, 26 e 48, como o número atômico do elemento. Mas nós sabemos que num átomo eletricamente neutro, né, o número de prótons no núcleo, ou seja, o número atômico, é igual ao número de elétrons na eletrosfera, e se esse átomo possui 22 elétrons, então ele possui também 22 prótons, consequentemente, qual é o seu número atômico? 22. Então, a alternativa correta teria que ser pelo número atômico, bem entendido, né? Ou a letra A, ou a letra E. Mas ele pergunta, respectivamente, na sequência, no número atômico, já vimos que é 22, e qual é o número de massa, né? O número de massa, conforme nós sabemos, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. O número de prótons, nós já sabemos que é 22, o número de nêutrons é 26, 22 mais 26, 48, né? Então, o número atômico é 22, e o número de massa é 48, consequentemente, a alternativa correta é a letra E, né? Veja-se que na letra A, o número atômico está correto, 22, mas o número de massa está bastante errado, né? Ele dá simplesmente o número de nêutrons aqui. Então, a letra E é a alternativa correta. Próximo exercício, então, o número de prótons, nêutrons e elétrons, representado por, né? Aqui é o íon, o cátion, o bar e o mais V2, né? Mas, embora nós não tenhamos ainda falado em íons, né? Não tenhamos entrado em maiores detalhes, isso não nos impede de responder essa questão. Porque nós já sabemos que o subscrito aqui no canto esquerdo é o número atômico, o número de prótons, né? 56 é o número atômico do bar. E nós sabemos que esse sobrescrito aqui, no canto superior esquerdo, enfim, sobrescrito, né? Aqui no canto esquerdo é o número de massa somando o número de prótons com o número de nêutrons, perfeito? Então, a pergunta é, o número de prótons, nêutrons e elétrons representados por, respectivamente? Bom, isso aqui é o número atômico, é o número de prótons, né? 56. Então, eu já sei que o número de prótons é 56. Consequentemente, a alternativa D e a alternativa E estão necessariamente erradas. Eu já posso excluir essas duas, nem vou olhar o resto, né? Nem vou conferir o número de nêutrons, o número de elétrons, porque já começa errado pelo próprio número de prótons. O número de prótons está aqui, né? O número atômico é 56. Perfeito? O número de nêutrons, né? Ele pergunta o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons, né? O número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, o número de prótons, né? 138 menos 56 é igual a 82. Então, eu já sei que é o número atômico, 56, e o número de massa, 82. 138 menos 56. Bom, o número atômico é 56, o número de massa é 82, o número atômico é 56, o número de massa é 82. Perdão, desculpe, o número de nêutrons, né? O número de massa é 138. O número atômico é 56, o número de nêutrons é 82. O número atômico é 56, o número de nêutrons é 82. O número atômico é 56, o número de nêutrons é 82. O número de massa é 138, menos o número atômico, que é o número de prótons, 56, e fornece o número de nêutrons, que é 82. Mas tantas alternativas A, quanto a B, quanto a C, estão corretas também no que diz respeito ao número atômico E estão corretas também no que diz respeito ao número de nêutrons Então o ponto chave agora é o número de elétrons Se é 56 o número atômico, isso quer dizer que 56 prótons no núcleo, 56 cargas positivas no núcleo Então em um átomo de bário neutro, quantos elétrons eu devo ter na eletrosfera? 56 também Mas aqui o que eu tenho é um átomo de bário neutro? Não, o que eu tenho aqui é um I com carga mais 2 ou 2 mais Então eu já sei que o número de elétrons que eu tenho na eletrosfera não é 56 Consequentemente, a alternativa A pode ser excluída Se a carga é positiva, no átomo neutro, o número de prótons no núcleo O número de elétrons na eletrosfera são iguais Mas então, enfim, nas reações químicas nós não vamos remover nem acrescentar prótons Então o número de cargas positivas no núcleo vai permanecer o mesmo O que é manipulado, digamos assim, em uma reação química São os elétrons que estão na eletrosfera No caso, eu posso acrescentar elétrons, eu posso remover elétrons Se a carga é mais 2 Eu tenho um número de cargas positivas e um número de cargas negativas que são iguais no átomo neutro Se essa espécie está com um saldo final positivo Significa dizer que nessa espécie eu tenho mais cargas positivas do que negativas Significa dizer o que? Que eu removi elétrons Se no átomo neutro eu tenho 56, nessa espécie eu terei menos Então a letra A não pode ser, porque o número de elétrons é o número de elétrons do átomo neutro E a letra C também não pode ser a alternativa correta Porque o número de elétrons é maior do que no átomo neutro No átomo neutro é 56 e aqui eu tenho 58 Consequentemente, o que sobra é a alternativa B Que está correta Porque se eu tenho 56 prótons e consequentemente 56 elétrons Num átomo neutro de bário Se eu tenho duas cargas positivas Se a carga aqui da espécie é 2+, quer dizer que eu tenho duas cargas positivas a mais Em relação ao somatório de cargas negativas Consequentemente eu removi duas cargas negativas 56 menos 2, 54 Então, com base no número atômico que já aparece aqui Eu já posso excluir as alternativas D e E Do número de massa, que é 138 Subtraindo o número atômico, o número de prótons, que é 56 Eu encontro o número de nêutrons, que é 82 Mas tantas alternativas A quanto B quanto C As três alternativas têm número de prótons e número de nêutrons corretos O que vai diferenciar, então, é o número de elétrons 56 não pode ser Porque 56 é o número de elétrons num átomo de bário neutro E aqui não está neutro, eu tenho um íon aí com carga positiva Perfeito? Então não pode ser Se o número de cargas é positivo, então quer dizer que eu tenho mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera Se no átomo neutro eu tenho 56, nesse caso eu tenho menos que 56 Então a alternativa C também não pode ser, porque na alternativa C eu tenho 58 Então, até mesmo por exclusão, a alternativa B é a correta E realmente percebemos que é, porque se eu tenho duas cargas positivas a mais do que cargas negativas Quer dizer, então, que eu removi dois elétrons Se no átomo neutro eu tenho 56, 56 menos 2, 54 54, a alternativa B é a alternativa correta Perfeito? Bom, e por fim, o último exercício aqui desse slide, então, né? Isótopos radioativos de iodo são utilizados no diagnóstico e tratamento de problemas da tireoide Conforme nós sabemos, né? Problemas da tireoide, incluindo o chamado bócio, né? Normalmente é causado por uma insuficiência de iodo na nutrição Mas, enfim, isótopos radioativos de iodo são utilizados no diagnóstico e tratamento de problemas de tireoide E são, em geral, ministrados na forma de sais de iodo O número de prótons, nêutrons e elétrons no isótopo 131 do iodeto Um átomo de iodo que ganhou um elétron, não? São, respectivamente Mas vamos lá O número de prótons já está aqui, né? 53 Um átomo de iodo tem 53 prótons Ou um íon que seja, mas, enfim Para formar um íon, nós acrescentamos ou removemos elétrons Adiantamos já um pouco aqui no próprio exercício, mas vamos falar na sequência Né? Bom, então O número de prótons já está aqui, né? 53 Consequentemente, a letra E não pode estar certa Porque tem 52, né? E a letra D também não pode estar correta O número de prótons está errado O número de prótons é 53 Então, com base no número de prótons, né? A letra A, a letra B ou a letra C podem estar corretas Ele pergunta o número de prótons, o número de nêutrons O número de nêutrons é Pode ser obtido, né? Subtraindo no número de massa o número de prótons 131 menos 53 É igual a 78 E aqui ele dá como número de nêutrons 131, na alternativa C, né? 131, na verdade, é o número de massa 131 menos 53 78 78 é o número de nêutrons Então Número de prótons correto Número de nêutrons Número de nêutrons corretos Tanto na letra A quanto na letra B Que vai diferenciar, então, é o número de elétrons, né? Então, o número de prótons está correto Na letra A e na letra B Número de nêutrons está correto Está correto aí o número de nêutrons Tanto na letra A quanto na letra B Número de nêutrons, né? Tanto na letra A quanto na letra B O que diferencia agora é o número de elétrons Lembrar que está nessa sequência, né? Número de prótons Número de nêutrons E número de elétrons Né? Então, o número de prótons está aqui, né? Número atômico, 53 Já excluímos a alternativa E E já excluímos a alternativa D De plano, né? Por conta disso O número de nêutrons é igual ao número de massa Menos o número atômico Nesse caso, 131 menos 53 Que é igual a 78 Então, podemos excluir também Ou podemos excluir também A alternativa C Que ele apresenta aqui como número de nêutrons 131 E 131, na verdade, é o número de massa Então, tanto a alternativa A Quanto a alternativa B Tem número de prótons, correto 53 Tem número de nêutrons, correto 78 A questão agora, então, é o número de elétrons Né? Num átomo neutro de iodo Eu terei 53 elétrons Mas aqui eu tenho Menos 1 É um ânion Carga menos 1 Isso quer dizer que eu tenho Uma carga positiva a mais Em relação Uma carga negativa, perdão A mais Uma carga negativa a mais Em relação ao número de cargas positivas 53 mais 1 54 Então, quantos elétrons eu tenho 54 Né? Para ter 52 elétrons Eu precisaria ter removido Né? Um elétron Perfeito? Na verdade, eu acrescentei Tanto é que a carga do íon aqui É negativa e não positiva 53 mais 1 54 Então, a alternativa B De bola B de bravo É a correta Pelas razões que nós Já colocamos, né? E aí, perdão, né? Enfim Nós fizemos de propósito ali Antecipamos já nos exercícios Para só depois Mencionar com mais detalhe Se você quiser, você pode voltar, né? O vídeo aqui para os exercícios Tá certo? Para aí compreender melhor o que dissemos Então, vamos lá Se eu remover, né? Se eu acrescentar, perdão No cloro aqui No caso do cloro, estou acrescentando Se eu acrescentar elétrons ao átomo Eu vou formar espécies negativas, né? Lembremos que Num átomo neutro O número de elétrons na eletrosfera É igual ao número de prótons no núcleo Ou O que significaria dizer a mesma coisa O número de cargas negativas É igual ao número de cargas positivas Mas se eu tomo um átomo neutro E acrescento elétron Eu vou ter uma espécie Negativamente carregada Se eu acrescentei um elétron A carga vai ser Menos um Menos uma vez a carga do elétron, né? Mas enfim A carga do elétron 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb Mas não vem ao caso aqui Enfim Acrescentei uma carga negativa Acrescentei um elétron A minha espécie ficou negativamente carregada Nesse caso Com carga menos 1, né? Então Quando eu acrescento elétrons Eu formo uma espécie negativamente carregada Né? Essas espécies negativamente ou positivamente Tem o exemplo do sódio aqui depois, né? Espécies negativamente ou positivamente carregadas São chamadas coletivamente de íons Íons No caso dos íons negativos No caso dos íons negativos Um íon negativo é um ânion Né? Então aqui Eu tinha um átomo de cloro Acrescentei um elétron Ficou aí com uma carga negativa E eu formei o ânion cloreto Né? Então as espécies carregadas São coletivamente chamadas de íons As espécies negativamente carregadas São chamadas de ânions Fiquemos aqui com o sódio Se eu remover um elétron Num átomo neutro O número de cargas negativas na eletrosfera É igual ao número de cargas positivas no núcleo Então se eu remover um elétron Eu vou ter uma carga negativa a menos na eletrosfera E o número de cargas positivas no núcleo Evidentemente continua o mesmo Então eu vou ter uma carga positiva a mais no núcleo Em relação ao número de cargas negativas na eletrosfera Visto que eu removi um elétron Então qual vai ser a carga aí da espécie que eu vou formar? Positiva Nesse caso eu removi um elétron Vou ficar com carga mais um Porque eu fiquei com uma carga negativa a menos Em relação ao número de cargas positivas que há no núcleo Eu formei também um íon Especificamente os íons de carga positiva São denominados cátions Então espécies negativamente ou positivamente carregadas Carregadas são chamadas coletivamente de íons Os íons negativos são os ânions Os íons positivos são os cátions E a carga vai ser mais 1, mais 2, mais 3 Menos 1, menos 2, menos 3 Assim por diante Bom, independe Se eu acrescentar um elétron vai ser menos 1 Se eu acrescentar dois elétrons será menos 2 Se eu acrescentar três elétrons será menos 3 Se eu remover um elétron será mais 1 Se eu remover dois elétrons será mais 2 Se eu remover três elétrons será mais 3 Assim por diante no caso do sódio aqui nós não formamos íons de carga mais 3 bem entendido, tem a ver com as energias de ionização etc, mas enfim, é algo que foge aqui da nossa breve introdução falei aqui, citei mais 1, mais 2, mais 3, só para ilustrar o sódio no caso, ele forma apenas íons com carga mais 1 mas enfim, já ficou compreendido, e agora então fiz um pouco isso de propósito, você pode voltar, antecipei a explicação na hora de resolver o problema, você pode agora uma vez tendo ouvido a explicação, inclusive tendo tido algum exemplo voltar lá para aquele mesmo exercício, onde aparecem aqueles exercícios nos quais aparecem íons e aí compreender com um pouco mais de qualidade a resposta que foi fornecida tá certo? nós prosseguimos então bom, e falando aí então em cátions e ânions e tal que são espécies isoeletrônicas lembrar que esse prefixo iso tem a ver com igualdade coisa que o valha, daí então as palavras isonômico, isonomia então espécies isoeletrônicas são espécies que tem mesmo número de elétrons então isoeletrônicas, o iso quer dizer igual, grosso modo então isoeletrônicas são espécies que tem mesmo número de elétrons oxigênio, número atômico 8, então tem 8 cargas positivas no núcleo consequentemente tem 8 cargas negativas na eletrosfera aqui eu tenho oxigênio menos 2, quer dizer que eu acrescentei 2 elétrons a mais 8 mais 2, estou contando aí o número de elétrons, 8 mais 2, 10 elétrons flúor, número atômico 9, quer dizer que ele tem 9 prótons no núcleo consequentemente um átomo neutro de flúor tem 9 elétrons na eletrosfera mas aqui eu estou falando do íon fluoreto, F-, quer dizer que eu acrescentei 1 elétron por isso que ele ficou com uma carga negativa já tinha 9 elétrons, eu acrescentei mais 1, 9 mais 1, 10 o neônio, número atômico 10, tem 10 cargas positivas no núcleo consequentemente tem 10 cargas negativas na eletrosfera essa letra E com sinal menos, é uma forma de representar elétrons, ok? então quer dizer que tem 10 elétrons sódio, número atômico 11, tem 11 prótons no núcleo consequentemente um átomo neutro de sódio tem 11 elétrons na eletrosfera mas nesse caso eu estou falando do íon sódio mais se ele ficou com carga positiva, quer dizer que eu removi ficou com uma carga positiva, quer dizer que eu removi 1 elétron se ele tinha 11, eu removi 1, 11 menos 1, 10 elétrons magnésio, número atômico 12, 12 prótons no núcleo quer dizer que um átomo neutro de magnésio possui 12 elétrons na eletrosfera mas nesse caso eu tenho o íon magnésio mais 2 se ele está com uma carga positiva, o número de cargas no núcleo continua o mesmo, 12 se ele está com uma carga mais 2 em vez de uma carga zero então quer dizer que eu removi 2 cargas negativas mais 12 e somado com menos 10 vai ser mais 2 então ele tinha 10 prótons, 10 elétrons, era neutro mas se eu remover 2 elétrons, eu continuo com 12 prótons no núcleo mas vou ficar com 10 elétrons na eletrosfera mais 12, menos 11, resultado, mais 2 é a carga positiva aqui desse íon, magnésio mais 2 se a carga é mais 2 então, significa dizer que eu removi 2 elétrons se no átomo neutro eu tenho 12, 12 menos 2, 10 moral da história, o íon oxigênio menos 2, flúor menos 1 o átomo de neônio, o íon sódio mais o íon magnésio 2 mais os ânions, oxigênio menos 2, floreto menos 1 o átomo neutro de hélio, o cátion sódio mais e o cátion magnésio 2 mais são espécies isoeletrônicas por quê? porque todas essas espécies possuem 10 elétrons então, espécies isoeletrônicas são espécies que possuem mesmo número de elétrons então você vai precisar considerar qual é o número atômico daquele elemento quantos prótons ele tem no núcleo e qual é a carga do íon para poder comparar espécies e verificar se umas tantas delas são ou não isoeletrônicas que foi basicamente essa comparação que fizemos aqui tá certo? vamos em frente então e para finalizar, terminaremos então com esses exercícios aqui tá bom? mais exercícios da mesma fonte, né? então vamos lá analise as seguintes afirmativas isótopos e sim, aí no final você vai ter que dizer quais estão corretas, né? então vamos lá isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa sim, isótopos possuem mesmo número atômico, né? e realmente possuem número de massa diferente perfeito? mas enfim como eu disse, fixemos naquilo que tem de igual, né? fica mais fácil memorizar isótopos são átomos que possuem mesmo número atômico por conseguinte, né? são átomos de um mesmo elemento químico então, isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem mesmo número atômico se são do mesmo elemento tem que possuir o mesmo número atômico, né? e diferente número de massa a alternativa está correta ou, perdão, a afirmativa está correta sim, 1 está correta 2 o número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons no núcleo de um átomo sim, está correto, né? o número atômico é o número de prótons o número atômico representado, né? genericamente pela letra Z é o número de prótons é no núcleo a afirmativa 2 também está correta 3 o número de massa corresponde à soma do número de prótons e do número de elétrons de um elemento não, né? o número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons, né? e não do número de prótons e do número de elétrons então, a alternativa 3 está errada, né? mas, enfim já vimos, né? que as alternativas 1 e 2 estão corretas e já vimos que a 3 está errada mas já sabemos, então, que a alternativa que apresente 1 e 2 como correta, né? é a certa, né? ok? então, é aqui a letra D, né? 1 e 2 estão corretas apenas 1 e 2, né? é que estão corretas ok? a 3 nós sabemos que está errada então, se a pergunta é quais são as alternativas ou alternativa, né? alternativa ou alternativas, enfim que estão corretas, né? dessas alternativas postas que fazem referência aqui às afirmações eu sei que 3 está errado então, a letra E não pode ser porque contém a afirmativa 3 a letra C não pode ser pior ainda porque diz que apenas a afirmativa 3 a afirmação 3 é que está correta então, por exclusão se eu souber o que é número de massa eu já posso excluir a letra C e a letra E como correta já sei que não estão, né? mas, em todo caso verificamos que a afirmativa 1 está correta que a 2 também então, a alternativa correta é a letra D de dado D de delta afirmativas 1 e 2 estão corretas por fim, então veja que a questão envolve aqui justamente os isótopos do hidrogênio os isótopos do hidrogênio receberam os nomes de prótio que é o isótopo 1 deutério que é o 2 e trítio que é o 3 nesses átomos os números de nêutrons são respectivamente então, nós sabemos que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico 1 menos 1 0 2 menos 1 1 3 menos 1 2 o número de nêutrons então, respectivamente é o que? 0 1 e 2 ou seja a letra A 0, 1 e 2 enfim as outras alternativas todas estão necessariamente erradas então, lembrar que o hidrogênio enfim o prótio esse isótopo que é o mais abundante ele não tem nêutron no núcleo então, o número de massa é igual ao próprio número atômico então, 1 menos 1 0 quantos nêutrons tem? nenhum 0 2 menos 1 1 o deutério tem quantos nêutrons? 1 e o trítio 3 menos 1 2 tem 2 nêutrons no seu núcleo então, 0, 1 e 2 é que corresponde ao número de nêutrons respectivamente na sequência do prótio do deutério e do trítio alternativa A então, é a correta tá certo? muito obrigado então até a nossa próxima aula e como eu disse nós temos aqui pouquíssimos exercícios nós teremos depois aulas exclusivamente com exercícios tá bom? muito obrigado e até a próxima